Uma das maiores redes de varejo inaugurou mais uma loja na Baixada Santista. A Leroy Merlin Santos acaba de chegar. O espaço que fica no Gonzaga tem mais de 10 mil metros quadrados e traz a versatilidade já conhecida, com 25 mil itens divididos em 15 setores. É possível encontrar de tudo para casa, desde a construção até a decoração. Além dos diversos itens disponíveis, a loja também oferece vários serviços para os clientes, como a instalação de produtos. E para maior conforto do cliente, um enorme estacionamento. A visita à loja pode ser feita por toda a família, já que tem carrinhos para bebês e até para os pets. A Leroy Merlin Santos fica na Avenida Francisco Glicério 206, no Gonzaga, que funciona de segunda a sábado, das 8 da manhã às 10 da noite. E aos domingos e feriados, das 9 da manhã às 9 da noite. E tem também o drive-thru a partir das 7 horas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto